E aí povo de Deus, hoje eu vou dar uma dica pra vocês aqui que vai servir tanto pra interpretação quanto pra questões de gramática, tendo como referência que as bancas adoram cobrar o que leigos não dominam, né? Então uma das características das bancas é sempre explorar o quesito voz verbal nas suas questões. Então vamos lá. Nós temos três tipos de vozes verbais. Duas delas são imprescindíveis pra que vocês dêem bem na prova, haja vista que elas caem com frequência. Voz ativa e voz passiva. Vamos entender primeiro o que é voz ativa. Quando eu digo, por exemplo, os alunos produziram o trabalho, eu vou entender que quem produziram o trabalho foram os alunos. Os alunos acabam sendo sujeito dessa oração. Então eu vou entender que esse sujeito, os alunos, pratica a ação de produzir. Então isso eu vou entender como sendo o quê? Voz ativa. Se a questão quiser que você pegue essa mesma frase e transponha pra voz passiva, a frase ficaria da seguinte maneira. O trabalho foi produzido pelos alunos. Eu tenho que me preocupar em destacar o verbo. Ao destacar o verbo, eu vou ver que a locução verbal foi produzida, indica que o sujeito da oração seja o trabalho. Então o trabalho foi produzido pelos alunos. Eu tenho então o que nós chamaríamos de voz passiva, que entende que o sujeito da frase, ele ao invés de praticar, está sofrendo a ação verbal. Então o trabalho é sujeito da oração e sofre a ação verbal de ser produzido pelos alunos. Ok? Toma. Guardem. Voz ativa, voz passiva. Este segundo exemplo a que eu me referi é um exemplo claro de voz passiva, analítica. É formado sempre por uma locução verbal. No caso, foi produzido. Agora você se pergunte, por que eu pude passar uma frase de voz ativa para a voz passiva, neste caso analítica? Porque a frase na voz ativa, a primeira que eu elaborei, os alunos produziram o trabalho. Quem produz não produz algo. Então o verbo produzir é considerado verbo transitivo direto. Eu só tenho a capacidade de transformar uma frase de voz ativa em passiva se este verbo for transitivo direto. Se assim o for, eu tenho a possibilidade. Do contrário, eu não terei. Então moral da história, produzir é verbo transitivo direto. Então eu posso pegar os alunos produzirem o trabalho e transformar em o trabalho foi produzido pelos alunos. Esta é a voz passiva analítica. Por que eu dei essa volta toda? Porque agora vem a hora de a onça beber água. As provas adoram colocar também o segundo tipo de voz passiva. Eu não tenho só analítica. Eu tenho também a voz passiva sintética. Como é que ela existe? Eu vou pegar este verbo e ligá-lo ao que nós chamaríamos de pronome apassivador, que no caso será a palavra se. Então como é que ela vai ficar? Produziu-se o trabalho em sala. Eu tenho produziu-se o trabalho em sala, que corresponderia dizer que o trabalho foi produzido em sala. Isso aí, turma, é voz passiva sintética, que ocorre repito e friso. Quando eu tiver apenas um verbo transitivo direto ligado ao pronome si. Este pronome si recebe o nome de que na sintaxe? Partícula apassivadora, que equivale a dizer o trabalho foi produzido. Onde mora o perigo nessa dica que eu estou dizendo para vocês? É que se eu tivesse os trabalhos, entendendo que o trabalho é sujeito, se eu passar isso para o plural, eu forçosamente teria que ter o verbo também no plural. Então eu teria que ter produziram-se os trabalhos em sala, para equivaler a dizer os trabalhos foram produzidos em sala. É isso que vai ser exigido pelas bancas quando cai em prova voz verbal. Você tem que ter a capacidade de entender que produziram-se os trabalhos também é um exemplo de voz passiva, assim como os trabalhos foram produzidos. Eles se equivalem em uma questão de prova, permutar um pelo outro, mantenha o sentido e mantenha a correção gramatical. Eu quero que você compreenda que os trabalhos acabam sendo sujeitos nas duas frases. E é isso que vai pegar no eventual questão de prova. E agora, finalizando o meu comentário, para que você tenha maior noção de como as bancas imaginam e pensam questões dessa natureza, preocupe-se com frases do tipo, precisa-se de trabalhadores ou morre-se fácil em tal lugar. Morre-se fácil, vamos dizer, nas favelas do rio. O que eu vou imaginar sobre essas questões? Olha só a minha dica. Quem precisa ou não precisa de algo ou de alguém? Este verbo é transitivo e indireto. Se eu tenho um verbo que não é transitivo e direto, acabou a história. Eu não posso ter voz passiva. O que eu tenho neste exemplo é índice de determinação do sujeito, no qual o verbo fica sempre, olha a palavra que eu estou usando, sempre na terceira pessoa do singular. Eu não tenho a possibilidade de colocar essa frase com o verbo plural. Isso não existe, isso é impossível. A mesma coisa no segundo exemplo. Quem morre, morre. O verbo para a gramática é intransitivo. Verbo intransitivo mais pronome si significa não temos voz passiva. Então, mais uma vez, o verbo tem que ficar no singular. O que vai cair sobre isso na prova? Vai cair a concordância verbal. O verbo fica no singular. E qual o nome dado ao pronome si agora? Índice de determinação do sujeito. Pegue essas dicas, revise em casa e seja feliz vestibular. Um abraço.